Ora bem, vamos lá ver quanto é que pesa aqui o meu telemóvel, 186 gramas, 186 gramas. Epá, peço desculpa, não sabia que vocês estavam aí, estou aqui a fazer uma pequena experiência com vocês, daí desse lado estão-me sempre a perguntar os pesos das chuteiras, quanto é que pesa esta chuteira, quanto é que pesa a outra chuteira. Hoje estou aqui a fazer uma pequena brincadeira e estou a ver qual é que é a chuteira que pesa mais ou menos que o meu telemóvel. Olá então a todos, maldinha, bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do vosso canal de YouTube. Como vocês já conseguiram mesmo ver, hoje vamos falar sobre pesos das chuteiras, tenho aqui as novas gerações das mais recentes chuteiras de diferentes marcas para nós podermos analisar. Muitos de vocês estão-me sempre a fazer essas perguntas, quanto é que pesa a minha chuteira, quanto é que pesa esta chuteira, qual é a chuteira mais leve e eu decidi hoje trazer aqui um vídeo para falarmos sobre o peso das chuteiras e também o porquê desse mesmo peso devido aos seus materiais, mas como método, como meio de comparação tenho também aqui o meu telemóvel para nós podermos também ter uma noção. Sei que muitos de vocês vão ficar um pouco surpreendidos com os pesos de algumas das chuteiras que tenho aqui porque já estive a ver os pesos delas e mesmo eu fiquei um pouco mesmo surpreendido e em realidade o que nós vamos fazer aqui para isto também ser um pouco mais equitativo, um pouco mais igual e justo para todas as marcas e todos os modelos das chuteiras que eu tenho aqui, todas têm o número 42 europeu. Eu já sei que dentro de cada marca os números das chuteiras diferem em alguns centímetros ou alguns milímetros de umas para as outras, mas todas têm o número 42. E antes de começarmos mesmo isto, vamos já começar por pesar o meu telemóvel. O meu telemóvel iPhone, não estou aqui a fazer publicidade, mas é só para vocês terem uma noção e uma ideia, pesa 186 e agora marcou-me 187, deixa eu lá ver, 187, vamos marcar 187 gramas para ser mais específicos, 187 gramas pesa o meu telemóvel e vamos fazer isto em estilo de jogo. Qual é que é a esteira que eu acho que daqui pesa mais ou menos que o meu telemóvel? Tenho aqui uma esteira de pelo natural, obviamente devido à construção das Copa Sense e sendo em pelo natural e apesar de não terem costuras, eu acredito que esta esteira assim à primeira vista dá-me a sensação que pesa muito mais que o meu telemóvel e a primeira esteira que vamos pesar então, deixa eu lá ver isto que ela é a melhor maneira, será assim. 246 gramas pesam a nova geração das Adidas Copa Sense. Este peço, como eu já mencionei mesmo antes de mesmo pesá-las, deve-se ao fato ser uma esteira toda em pele natural e também há a construção que temos na sua sola, uma sola de uma única só peça em que o peso de toda a esteira está todo equilibrado e distribuído livremente por toda a esteira, o que faz com que a esteira, apesar de ser uma esteira pesada para aquilo que nós consideramos hoje esteiras leve, é uma esteira que muitos jogadores rápidos podem utilizar sem problema absolutamente nenhum. Vamos agora pesar, por exemplo, as novas tempos ainda não, vamos pesar as Ultra. As Ultras, se vocês bem se lembram, já na geração anterior, num comercial, num anúncio que a Puma mesmo fez, pesavam muito menos do que um telemóvel, do que o meu telemóvel e diziam sempre isso, o meu telemóvel, portanto hoje vou comparar estas com o meu telemóvel, também tamanho 42 e estas Ultra ainda são muito mais leves que a geração anterior. Como vocês sabem, a Puma mudou toda a parte superior da esteira, atualizou aqui a parte superior da esteira com uma nova tecnologia, e junto a esta tecnologia acho que já estavam presentes na anterior geração, há esse Matrix EVO que fazia com que a esteira fosse muito leve, e esta nova esteira pesa 165 gramas. Mesmo sem pesar qualquer uma destas outras esteiras que eu tenho aqui, vou-vos já dizer que esta é a esteira mais leve, mais funcional e de melhor ajuste, que vocês vão poder encontrar à venda no mercado. 165 gramas para esta esteira. Pegando já nas Ultra, vamos já aqui passar para aquelas que, apesar de tudo, nunca vão perder esse nome, essa filosofia de chuteira Ultra Leve, e a grande verdade é que com a sua nova tecnologia, o peso mudou um pouco e está atualmente nos 193 gramas. Continua a ser uma esteira muito leve, uma esteira que na minha ótica também ficou muito, mas muito melhor. Agora com esta nova geração, um material que adapta-se na perfeição já a um outro tipo de pés, não digo necessariamente a um pé mais largo, mas adapta-se na perfeição a esse tipo de pés. Vamos passar também aqui para uma esteira que nós poderíamos chamar de esteira de velocidade, uma esteira ultra leve, as novas Fioran, uma esteira que tem toda a sua parte superior reconfigurada, reconfigurada também com esse material NIT da marca norte-americana. e esta pesa 175 gramas, ou seja, mais leve que as ultra leves da Nike, as Mercurio, mas no entanto um pouco mais pesadas que as ultra da Puma. É uma esteira para que vocês vejam, está muito bem conseguida, tem uma sola muito agressiva para todos os jogadores rápidos para poderem jogar em qualquer tipo de superfície de errada natural, sem problema absolutamente nenhum, e tem um material que faz com que esta esteira seja muito, mas muito confortável. Portanto, um outro ponto forte a favor desta esteira e que agora vamos já passar para as Predator. Como vocês sabem, as Predator são uma Control Boot, uma Control Boot tem sempre o seu peso muito distribuído também aqui para a zona do contraforte, por isso mesmo também tem um contraforte externo, mas também com uma peça interna metida aqui nesta zona. Eu creio que isso vai fazer com que esta esteira passe facilmente dos 230, 235 gramas. Portanto, vamos já colocar a nossa esteira aqui. E não me enganei mesmo, 245 gramas. É uma esteira que vocês podem também chamar como com a Scopa, uma esteira muito, mas muito pesada, mas no entanto continua a ser bastante leve. E para terminar, vamos fazer isto aqui com as novas tempos, as novas tempos que vocês como sabem, eu já falei que é uma esteira que está muito leve e à primeira vista é que quando assim na esteira, apesar de ser uma esteira de pele natural, por exemplo, quando comparado com a Scopa Sense, é uma esteira que é muito, mas muito mais leve. E vamos agora tirar a prova dos nove. E a verdade é que esta pesa 200 gramas. Agora já não lembro muito bem quanto é que pesa a Scopa. As Scopa pesam 245 gramas também juntamente com as Predator. Portanto, esta esteira, tendo a mesma ideia e a mesma filosofia da Jadida Scopa, pesa menos 45 gramas que a Scopa, apesar de ter pele natural, como eu já mencionei. É um grande ponto a favor destas esteiras. Como qualquer uma destas esteiras também tem os seus pontos fortes, apesar de diferenças de peso, mas no entanto isto é para vos mostrar a vocês e desse fato que cada esteira adapta-se na perfeição a qualquer tipo de jogador. Ou seja, cada jogador é um mundo diferente e é isso que vocês têm que ter sempre a intenção quando decidem comprar uma nova esteira. E antes mesmo de dizer adeus, não poderíamos terminar este vídeo sem pesar a nova grande novidade da marca alemã Adidas, as Adidas X Speedflow. Vou pesá-las à parte porque também elas merecem esse destaque, porque saíram há bem pouquíssimo tempo e vamos pesá-las também no seu tamanho 42. Pois esta esteira no seu tamanho 42 pesa 182 gramas, apenas. Umas esteiras de velocidade com um novo material na sua parte superior que faz com que ela esteja muito mais leve do que na sua geração anterior. Continuam muito flexíveis, muito confortáveis. Eu agora até acho que são muito mais confortáveis do que na sua geração anterior. Mas a nível de pés, apenas ganham na sua batalha pela rainha de ser a esteira de velocidade as Mercurial Vapor, porque quando comparamos elas com os New Balance Furan ou com a Espuma Ultra, elas ficam mesmo por em cima no que diz respeito ao seu pés. Isto é mesmo tudo aquilo que vocês têm que saber sobre os pés destas fantásticas esteiras e também o porquê destes pés devido aos materiais das suas partes superiores. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se assim, não se esqueça de apoiá-lo com um like. Comentem também na zona dos comentários se vocês gostavam de ver este vídeo relacionado com chuteiras de futsal ou sapatilhas de futsal ou também qualquer outro tipo de chuteiras. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos e vemo-vos no próximo vídeo. É vezão?